Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um revivendo a música, quadro onde eu abro meu acervo de discos de 78 rotações e toco um disco na íntegra para os amigos. E essa semana vamos de Gilberto Milfonte. Lembrando amigos, gostaram desse tema relacionado a história, antiguidades e ao colecionismo? Se gostaram e quiserem ajudar o canal a crescer, inscrevam-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostaram do conteúdo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. E o 78 RPM dessa semana conta com as seguintes faixas. No lado A nós contamos com a faixa Senhora, um bolero de Orestes Santos e Lourival Faisal. E no lado B nós temos a faixa Querida, um Fox de Lourival Faisal e Getúlio Macedo, ambas as faixas interpretadas por Gilberto Milfonte com acompanhamento de orquestra. E o 78 RPM é lançado pelo selo RCA Victor ao ano de 1952 e seu código de catálogo é o 800980. E agora quem foi Gilberto Milfonte? Gilberto Milfonte é nome artístico de João Milfonte Rodrigues, nascido ao dia 7 de novembro do ano de 1922 na cidade de Lavras da Mangabeira. E ele foi um cantor e compositor brasileiro. E ele vem a falecer ao dia 13 de dezembro do ano de 2017 na cidade do Rio de Janeiro. E após essas informações, vamos para a execução das faixas dos 78 Rotações? Senhora, te chamam senhora, todos te respeitam sem ver quem tu és. Senhora, parece senhora, mas te pesa a alma cheia de pecados falsa como és. Senhora, és uma senhora, mas és mais perdida que as que precisam perdidas viver. Senhora, 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 tu manchaste o nome, o nome do homem, que um dia em teus braços feliz tentou ser. Senhora, 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 com todo o teu ouro, que te sinto pena, pois não tens na vida nem Deus nem moral. Senhora, és uma senhora. Senhora, mas és uma senhora, mas és mais perdida que as que precisam perdidas viver. Senhora, tu manchaste o nome, o nome do homem, que um dia em teus braços feliz tentou ser. Senhora, 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 com todo o teu ouro, que te sinto pena, pois não tens na vida nem Deus nem moral. Senhora, nós am"? Senhora, 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 merda nem smoking. Eu lhe direi nesta canção, querida, a minha triste confissão, querida. Termina aqui o nosso amor, que teve a vida de uma flor, amor. Eu vou viver só de ilusão, querida, pra ser feliz na solidão, querida. Nosso romance tão breve terminou, ponto final de um grande amor. Música 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 Música